Olá, alunos! Sejam todos bem-vindos a mais uma videoaula de matemática aqui com o professor Alan Francisco. Bem, pessoal, nossa aula de hoje é um pouquinho diferente. Como assim, professor? Bem, pessoal, vamos ver o que temos na aula de hoje? Bem, pessoal, antes de iniciar a nossa aula, quero lembrar a vocês que essa aula é na modalidade EJA, certo? É uma aula específica para o nono ano de matemática, certo? Bem, pessoal, como falei a vocês anteriormente, é uma aula um pouquinho diferente, né? E ver ainda por quê? Porque, pessoal, essa é uma aula de revisão, certo? Vamos revisar os conteúdos sobre porcentagem. Pois bem, pessoal, vamos ver o que se trata porcentagem, revisar um pouco do que a gente já viu sobre porcentagem. Tranquilo? Bem, pessoal, porcentagem é uma das áreas da matemática mais conhecidas. Praticamente, ela é utilizada em todas as áreas. Quando queremos comparar grandezas, estimular o crescimento de algo, expressar uma quantidade de aumento ou desconto do preço de alguma mercadoria, por exemplo, Vemos porcentagem. A todo momento e mesmo quando não percebemos, estamos fazendo uso dela. Por esse motivo, pessoal, que porcentagem foi o conteúdo selecionado para que possamos estar fazendo essa revisão? Pois eu vejo como um conteúdo muito utilizado no nosso dia a dia. Se você vai no mercadinho comprar uma roupa, uma peça, um negócio, sempre está lá. Porcentagem, porcentagem, tantos porcento, 10%, 20% de desconto, 70%. Então é muito importante todos vocês compreenderem e terem a noção prática e lógica do que é porcentagem, do que se trata porcentagem. Bem, pessoal, porcentagem, ela pode ser representada e calculada através da regra de 3, certo? Ela tem o nome de percentual, ela pode ser representada por um percentual, que existe as três formas de representar ela, que é 12%, por exemplo. A porcentagem, ela pode ser representada em forma fracionária, que é eu pegar esse 12 e dividir ele por 100. Por que você dividiu 12 por 100? Pessoal, é 12 por 100, então é 12 dividido por 100. Se eu fosse 5%, era 5 dividido por 100, 40%, 40 dividido por 100, tranquilo? E a decimal? A decimal é a menos usual, certo? Mas em alguns casos, pedem sim aquela porcentagem em forma decimal. E nada mais seria que eu pegar o 12%, que é 12 dividido por 100, e dividir na calculadora ali, 12 dividido por 100, que é igual a 0,12, ou dividir também no papel, 12 dividido por 100, que na válvula passada você já viu a divisão, onde o resultado é um número decimal. E aqui ao lado, pessoal, tem um exemplozinho, olha, de como se calcular uma porcentagem. Quanto que é 12% de 800 reais? E aí, como que eu resolvo? Pois bem, pessoal, 12% de 800 reais, eu tenho que lembrar o seguinte, 800 é igual a quem? É igual ao meu 100%. Como assim, professor, meu 100%? Eu quero 12% de um total. Que total é esse? 800. 800 é o total máximo que tem. Então, ele é o 100%. X é o valor que eu quero descobrir em reais, que é quem? Eu tenho 12%. X é o 12% de 800 reais. Então, X é igual a 12%, que é o valor que eu quero descobrir. Feito isso, pessoal, eu só, eu mento, eu vou utilizar a regra de 3, olha. 800 vezes 12 é igual a 100 vezes X. Eu já coloco aqui 100X. 12 vezes 800, eu tenho 9600. Então, eu tenho 100X é igual a 9600. 100 está multiplicando, passo para o outro lado, dividindo. X é igual a 9600 dividido por 100. X é igual a 96. Logo, 12% de 800 reais é igual a 96 reais. Precunho, né, pessoal? Vamos ver agora, pessoal, outras áreas que é utilizada a porcentagem, como, por exemplo, o juro simples. O juro simples, pessoal, é um acréscimo calculado sobre o valor inicial de uma aplicação financeira ou de uma compra feita a crédito, por exemplo. O valor inicial de uma dívida, empréstimo ou investimento é chamado de capital. A esse valor é aplicada uma correção chamada de taxa de juros, que é expressa em porcentagem. Aqui, pessoal, lá do lado temos a fotozinha de juros simples e a forma de juros simples. E a forma de juros simples é igual a quem? J é igual a C vezes I vezes T. Quem é J? Juros é igual a C vezes I vezes T. Quem é C? Capital. O I, a taxa. E T é o tempo. Bem, pessoal, juros simples, está aí a formulazinha, como já foi explicada. E vamos explicar agora cada um o que significa. Capital. O que é capital? Capital, pessoal, é o valor aplicado, certo? Juros. Juros é o acréscimo que recebe pelo valor aplicado. O acréscimo que eu vou receber, a cinta do valor aplicado. Tempo. O tempo é dado para receber o valor aplicado de volta, mais os juros. Taxa. A taxa é aplicada em porcentagem, que determina a quantidade de juros incidente sobre o capital inicial. É importante, pessoal, saber o conceito de cada um deles, para quando a gente for substituir cada um, substituir os valores na fórmula de maneira correta, certo? Vamos ver aqui agora, pessoal, um exemplo prático de como se trabalhar no dia a dia. Ó, exemplo 1. O investidor aplica R$ 1.000 a um juros simples de 13% ao mês. Determina o valor recebido após um ano. Observe. Juros simples de 13% ao mês. O mês tem quanto tempo? 12 meses. Um ano tem 12 meses. Então, o importante, primeiramente, pessoal, eu, antes de aplicar a fórmula, determinar cada um item dele, certo? Primeiro, meu capital, que é C. O capital é R$ 1.000, certo? O meu I. I é quem, pessoal? Professor, eu esqueci quem é o I. Pessoal, volte um pouquinho, vocês vão ver que o I nada mais é que a taxa, certo? A taxa é de 3% ao mês. 3%, pessoal, equivale a quem? A 0,03. Pessoal, o método transforma 3% em 0,03. Pessoal, 3%. Então, é 3 dividido por 100. Vai dar igual a 0,03. Temos T, que é o tempo. O tempo, quem é? É um ano. Só que um ano tem 12 meses. Tranquilo? E está aqui a nossa fórmula, pessoal. J, que é quem? Juros. É igual a capital vezes taxa, vezes o número de meses, que é o tempo. Que é 12. Então, pessoal, fica aqui em 1.000 vezes 0,03, vezes 12. Logo, eu tenho que juros é igual a 1.000 vezes 0,03, vezes 12 meses. Eu tenho igual a 360. Feito isso, encontrei o valor dos juros, encontrei o valor do acréscimo, o valor que eu vou ter de lucro no decorrer de um ano, no decorrer de 12 meses. Bem, o juro obtido será 360. Soma-se ao capital, anteriormente, e temos o valor total. Logo, pessoal, temos o que aqui? O capital era 1.000 e o juros, 360. 1.000 mais 360, eu tenho 1.360. Após um ano, o investidor receberá 1.360. Ou seja, 1.000 dele de volta, mais 360 de lucro, que foi o juros que ele recebeu durante um ano. Tranquilo? Simplesinho. Vamos para o próximo passo. Veja bem, pessoal. Vamos resolver o mesmo exemplo, porém de maneira diferente. Aplicando-se a regra de 3. Primeiramente, eu vou descobrir 3% de 1.000. Olha, x para 3%, que é o valor que eu quero encontrar, e 1.000, que é igual a 100%, que é o valor total. Feito isso, utilizamos a regra de 3. x vezes 100, 100x. 1.000 vezes 3, 3.000. 100x é igual a 3.000. 100 está multiplicando, passa dividindo. 3.000 dividido por 100. x é igual a 30. Logo, o que é que eu descobri? Que 3% de 1.000 é igual a 30. Ou seja, todo mês ele vai ganhar 30 reais por mês. Certo? Aplicando 1.000 reais, todo mês ele vai ter ali 30 reais. 30 contas, como vocês costumam falar. Certo? Logo, o que vai acontecer, pessoal? Se são 12 meses, eu vou pegar 30 e somar o quê? 30 mais 30, mais 30, mais 30, mais 30, 12 vezes. Logo, é só eu multiplicar. 30 vezes 12, 360. Logo, encontrei o valor de meu juros, que é 360 no decorrer de um ano. Feito isso, só partir para o passo 3, que é fazer o quê? Somar com o capital. 1.000 mais 360, eu tenho como valor 1.360. Está aí, pessoal. Dois métodos de se encontrar. Tanto aplicando a forma de juros simples, como também utilizando regra de três. Tranquilo? Vamos ver aqui agora, pessoal, o exemplo 2. Olha, o capital foi aplicado a juros simples. Observe o seguinte, pessoal. Juros simples, quando eu falar de juros compostos, é juros compostos. No momento aqui, a ideia é juros simples. Pois bem, o capital foi aplicado a juros simples com taxa de 10% ao mês. É importante identificar se é ao mês e se é ao ano. Certo? Durante cinco meses. Se no fim desse período, o juro produzido foi de 305 reais, qual foi o capital aplicado? E aí? Pois bem, pessoal, vamos ver essa resolução. Veja bem, aplicando a regra, ou seja, a forma de juros simples, temos o quê? Juros simples é igual a capital, vezes taxa, vezes o tempo. Juros simples é igual a quanto? Opa, já tenho o meu juros, certo? Que é de 305. É igual a capital. Eu tenho capital? Ele fala o valor que foi aplicado? Uma pergunta aí, qual foi o capital? Então, eu repito a letra C. Certo? Repito o C aqui, o capital. A taxa é quem? A taxa é de 10%. Como os valores estão em números normais, eu não posso colocar aqui em forma de porcentagem. Eu tenho que colocar em outra forma de porcentagem, que é um valor em decimal. Poderia também colocar em fração? Poderia. Mas se eu colocasse em fração, o cálculo poderia ficar mais difícil. Mas eu não posso colocar nessa fórmula aqui, 10%. 10% é igual a 0,10. Quem não sabe como se transforma, expliquei anteriormente. É só fazer o quê? 10 por 100. 10 dividido por 100, que é igual a 0,10. Vezes 5, que é o tempo que são 5 meses. Feito isso, o que é que eu faço? 0,10 vezes 5. 10 centavos 5 vezes. Eu vou ter 50 centavos. Ou 0,50. Feito isso, pessoal, o que é que eu faço? Pego esse 0,50, que está multiplicando, passo ele para o outro lado, dividindo. Ficando capital é igual a 305 dividido por 0,5. Ou 0,50. Tanto faz. Capital é igual a 610. Portanto, o capital aplicado foi de 610. Tranquilo? Simplesinho. Vamos ver agora, pessoal, juros compostos. Certo? Como que se calcula, como que se resolve os juros compostos. Os juros compostos, pessoal, são calculados, levando em conta a atualização do capital. Ou seja, o juro incide apenas no valor inicial, mas também sobre o juro acumulado. Ou seja, é o famoso juros sobre juros. Esse tipo de juros é também chamado de capitalização acumulada. É muito utilizado nas transações comerciais e financeiras. Sejam dívida de empréstimos ou investimentos. Temos até, pessoal, essa frase aqui, de Albert Einstein. Ele disse o seguinte, juros compostos são a maior força do universo. Para você ver como o juros compostos é poderoso. Exemplo aqui, pessoal, olha. Uma aplicação de 10 mil reais no regime de juros composto é feita por 3 meses a juros de 10%. Qual o valor que será resgatado ao final do período? Veja bem. Olha. Primeiro mês, 10% de 10 mil. Eu vou ter mil reais. Somado mil mais 10 mil, eu tenho 11 mil. Agora, o que é que acontece? Esse 10%, no segundo mês, não será cobrado mais em cima de 10 mil. Será cobrado em cima do novo valor atualizado que eu tenho. Que é em cima de 11 mil. 10% de 11 mil. Pode fazer o cálculozinho utilizando a regra de 3, pessoal. Vocês vão perceber que é mil e cem. Agora, mil e cem mais 11 mil, eu vou ter 12 mil e cem. 12 mil e cem, o que é que acontece? Já é um valor atualizado. Para o terceiro mês, eu vou ter 10% de 12 mil e cem. Que é igual a 1.210 de juros sobre 12 mil e cem. Feito isso, só fazer a soma. 12 mil e cem mais 1.210. Que é igual a 13.310. Assim, pessoal, note o seguinte. Note que o juro é calculado usando o valor já corrigido do mês anterior. Assim, ao final do período, será resgatado 13.310. Para você ter uma ideia, se essa taxa aí fosse aplicada a juros simples, o valor final seria apenas 13 mil, certo? Iria lhe render apenas 3 mil. Mas como foi no juro composto, rendeu 3.310 de juros para esse camarada que aplicou nessa taxa de juros composto. Ou seja, 310 reais a mais que foi aplicado na taxa de juros composto. Se fosse um juros simples, seria 310 a menos. E bem, pessoal, para se calcular o juros composto, utilizamos a seguinte forma. M é igual a C vezes I1 mais I elevado a N. Onde M é o meu montante. C, capital aplicado. I, taxa de juros composto. N, tempo de aplicação. Ou seja, tempo de aplicação, pessoal, o tempo de mês, certo? Ou o tempo de ano. E J é o juros composto. Pessoal, esse J aqui, percebam o seguinte. É importante precisar para vocês o seguinte. Esse J, ele é utilizado na fórmula de juros compostos apenas com a letra J. Juros simples com a letra J. Pessoal, o que é que vai me diferenciar para eu saber quando eu uso J para composto e J para simples? O enunciado da questão, certo? O enunciado da questão, quem vai dizer? Uma taxa aplicada aos juros compostos. Esse J aqui eu vou utilizar como composto. Uma taxa juros simples. Esse J agora se refere junto aos juros simples, certo? Vai depender somente do enunciado da questão. Para se calcular o capital, pessoal, utiliza quem? O montante é igual a o capital mais o juros. Como que se calcula os juros? Em juros compostos. Juros compostos é calculado em montante menos o capital. Vamos ver o exemplo aqui agora, pessoal, que vai melhorar o nosso entendimento acerca de utilizar a fórmula de juros compostos. Exemplo aqui. Determina o capital gerado, que gerou após 24 meses, um montante de 15 mil. Determinado capital gerou, após 24 meses, um montante de 15 mil. O capital é esse? A questão não diz. Sabendo que a taxa de juros é de 2% ao mês, determine o valor desse capital. Logo, o pessoal quer saber o valor do capital, certo? Pois bem, temos o número de meses, temos também quem? O montante, está aqui pela letra S, mas pode vir como M também de montante, que é 15 mil. E temos a taxa que é 2% ao mês, que é igual a 0,02. Que é quem? 2 dividido por 100, 0,02. Aplicando a fórmula, temos o seguinte. Temos que 15 mil, que é o lugar do montante, é igual a quem? O capital, que ele pode também se representar pela letra P, é elevado, ou seja, elevado não, vezes quem? 1 mais o meu, a taxa de juros, que é 0,02. É elevado a quem? É elevado a 24, que é 24 meses. Tranquilo? Pois bem, pessoal. 15 mil é igual a quem? 1 mais 0,02, 1,02. 1,02 elevado a 24, eu tenho 1,60, 8,4, 37, 24, 9,5. Pessoal, é importante vocês colocarem muitas casas decimais, certo? Não é ideal vocês aproximarem, pois quando chegar no final vai dificultar bastante. Feito isso, eu tenho um montante aqui, que é meu capital, meu montante, que é quem? P vezes 1,60, 8,4, 37, 24, 95. Esse número está multiplicando, passa para o outro lado dividindo. Logo, o meu montante é igual a 15 mil, dividido por 1,60, 8,4, 37, 24, 95. Coloco todas as casas decimais possíveis, certo? Logo, o meu valor do meu capital aplicado será quem? 9.325 reais. O valor do capital aplicado, certo? Após uma taxa de 2% ao mês, eu aplicando esse valor aqui, 9.325, eu vou obter, após 24 meses, um valor de 15 mil reais. Logo, eu tive um juros de quase aproximadamente quase 6 mil reais. 5 mil e está acertada. Uma aplicação aí muito boa. Porém, durante dois anos. Só que você percebe o seguinte, pessoal, que no juros compostos, o valor a ser recebido sempre acaba sendo um valor um pouquinho grande, pois ele é tipo a bola de neve, juros sobre juros. Observe que o camarada, ele aplicou 9 mil e pouco, ele tirou 15 mil. Faltou o quê? Se ele passa mais um ano aí, ou dois anos, ou um ano e meio, iria tirar praticamente o valor que ele investiu, certo? Observe a força que tem o juros compostos. E bem, pessoal, para apimentar um pouquinho nossa aula, trago essa atividade aí, bem simples, certo? Está aqui no link da descrição, tem uma atividade, na frente está esse link aí. Clica nesse link, como vocês vêm fazendo nas outras aulas, resolve aquilo que eu no botão enviar, encaminha de volta para mim, que eu vou estar tendo esse feedback de vocês. E para apimentar nossa aula pessoal de porcentagem, trago esse desafio que remete à porcentagem. E é uma aplicação de uns juros aí, vocês vão perceber, uma aplicação bem interessante. Olha, uma empresa está dando um desconto de 10% sobre um produto que custa R$200. Quanto você vai pagar? Quanto você vai pagar se o vendedor der um desconto adicional de 10% aplicado sobre um novo valor? E aí, qual a resposta? Letra A, R$162. Ou a letra B, R$160? Pense aí e resolvam esse desafio. E para fechar nossa aula de hoje com chave de ouro, trago essa reflexão para vocês. Acredite mais na sua capacidade, pois você é a única pessoa capaz de mudar o rumo da sua vida. Bem, pessoal, quem chegou até aqui, não esquece, dá aquele joinha, certo? Se inscreva no canal e, se possível, também, ative o sininho de notificações. Tchau, pessoal, e até a próxima aula. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho